Olá minha gente, nossa dica cultural de hoje é um livrinho muito interessante escrito pelo argentino brasileiro, que é nascido na Argentina, fez carreira acadêmica aqui no Brasil, Andrés Brusoni, com o título Ciberpopulismo, Política e Democracia no Mundo Digital. Nesse livrinho, o autor procura examinar como é que se deu o encontro das técnicas de propaganda típicas do século XX com as novas tecnologias do século XXI e como é que esse encontro impactou a política e entrou, portanto, pelo mundo digital, pelas redes sociais que hoje são consideradas as novas praças públicas. É um livro interessante para quem quer entender bem o que acontece hoje nessas redes, qual o impacto de tudo que circula na rede em termos de populismo, de desinformação, fake news, ódio, polarização. É um livro interessante para quem está interessado, entender tudo isso que acontece à nossa volta e se colocar mais conscientemente em face da política e dentro do debate político para melhor exercitar a cidadania. É um livro bem palatável, não é muito grande, você vê que é uma brochura normal, não é muito extenso, uma linguagem que não é rebarbativa, é até cativante. Então, a dica é esta, né? Ciberpopulismo, política e democracia no mundo digital do filósofo argentino que viveu, mora no Brasil, Andrés Brusoni. Editado recentemente pela editora Contexto, creio que será uma obra muito útil e dentro de um pouco nós teremos notícia da popularização desse trabalho que me pareceu extraordinariamente bom para quem quer se preparar politicamente, culturalmente para o debate público, para o debate político e para tudo o que vem aí nesses tempos de polarização que não está aparecendo uma onda muito passageira, não. Deve ser coisa que veio para ficar. A dica, portanto, é essa. Semana que vem tem mais. Muito obrigado e até lá!